Olá pessoas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo bem miaui! E ai, tem chocolate na boca! Nós, hoje, vamos sair temáticas novamente. Mas como novembro tem quase nenhuma temática para ele, coitado, é o outono. É sobre o outono. Como nós fizemos o do verão. Eu já nem lembro. Não interessa. O somartinho não... Eu não vou desenhar castanhas. Vamos para uma creature. Para ver o que é que ele nos dá desta vez. Olha, a minha neta agora tipo decidiu não. Não, é isso que está escrito ou não? Porra, está pequeno que dói. Eu tenho miopia, não consigo. Ah, eu não consigo ler. The happy dog stuck its head out of the car... Nós não vamos fazer outra vez com o cão? Beast of burden. Mas o que does this mean? Ok, temos aqui uma interessante silhueta de um monstro no telhado. Mas nós fizemos monstros há pouco tempo. Ah, então f*** this shit. Mermaids in the stars for the first time. Pois, as mermaids têm boa roupa de outono, não é? Mas eu acho que é pronto, é para ser um challenge. Vá, eu só vou fazer mais um e se não for melhor do que este, fica este. A colorful candy creature. Ok, pode ser da sereia. Eu acho que já tenho uma ideia de tudo. Isto é raro. Ok, the colored lights of the neon signs of the bustling street. Isto é bué grande e comprido. Iluminated his sad face. In his sad face. Ok, vamos fazer refrange. Olha, the face in the mirror was not her face. Isto é misterioso. Mas pronto se querem continuar no Halloween. Só vou tentar mais uma vez. Itching from mosquito bites. Isto cada vez mais é verão, não pode ser. F*** off. Não! Acho que pronto se eu ligaste. This not just the face. Até aí ao menos ficou chocada. Andar-mei a ambroela. Andar-anambroela. Eu consigo aceitar esta, pode ser? Uma sereia vê estrelas pela primeira vez, debaixo de um guarda-chuva, ok? No hot one. Oh no. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Oh no. Agora este vídeo vai-me a dizer oh no. Oh no. Ok, estamos prontas. Em 3, 2, 1. Vai. Vou a passageirinho. Não faço ideia do que é que eu vou fazer. Ninguém sabe, eu acho. Ana Marta sabe. Com o chapéu de chuva, não sei se estás a ver. Onde é que está? Uma coisa dos post-its para eu desenhar o meu rascurinho maravilhoso num post-it. Ok, ok. O computador está bem em cima. Logo que vês em mim. Logo que vês em mim. Logo que vês em mim. Tô, tô sem ideias. Outono. O que é? Isto é horrível. Outono mas sereia. Ok, eu acho que já sei o que é que eu vou fazer. Isto é um circo. Honor. Ramba. Honor. Desenha, Katano. Desenha, desenha. Ah, estou no branco, por isso é que não estava a desenhar. Pronto. Ok, já temos aqui um pequeno esbozinho. Quando dizes um pequeno esbozinho é de que tamanho este esboço? É vertical. Vertical, o novo tamanho. Eu disse com orientação. Estou a mostrar o meu mini-mini esboço. Ela encontra e dá foco. Eu acho que não é isto que eu vou desenhar. Honor. Clear. Porquê que nós não sabemos ter conversas normais e tipo... Porque nós temos problemas psicológicos. Estou pesquisando. O quê? Eu não sei. Estou pesquisando. Será que se eu pesquisar... Fall Mermaid aparece alguma coisa. Fall Mermaid wedding dress é a primeira coisa que aparece, obviamente. Traz todo o sentido. É isso mesmo que nós queremos. Fall Mermaid... Só parece vestidos. Raputs, não é isto que eu quero. Tóxicos. Também acho. É preciso estar de noite, não é? É preciso que a sereia... Ou das estrelas era o outro. É preciso ver estrelas. É preciso que a sereia esteja a ver estrelas pela primeira vez. Que a sereia esteja a ver estrelas pela primeira vez. Ver estrelas. Como é que é a primeira vez? Ah, nasceu ontem. É que do moar dá para ver estrelas. Sei lá, podes criar um plot em que ela, por algum fucking motivo, nunca viu estrelas antes e... Pó, coitada. Deve ter... Era uma sereia deprimida também. Pode ser uma sereia deprimida a ver as estrelas pela primeira vez. É quando ela descobre que há estrelas, João. E depois vai virar astronauta. E como é que se faz ao vento de perfil? Como é que se faz ao vento de perfil? Opa, isso são muitas aulas de desenho que tu faltaste. Não queria dizer nada, mas... Stop! Agora, como é que é a pessoa? Ah, não tenho ideias. Estou bem, tipo... Qual é a pessoa mais sentimental que vocês conhecem? Eu? Mais sentimental que eu conheça? Sim, que chorar-se tipo a barra e arranho. Estás a pensar em sentir um exemplo prático lá. Séries e filmes. Ah pá, é assim... Tu sabes perfeitamente como é que eu sou com livros e coisas que eu vejo. Portanto, não sei, interpreta tudo. Eu também. Eu acho que a gente chora. Só se a gente chora por igual. Eu não sou muito de chorar. Eu sinto as coisas. Não preciso necessariamente chorar para as sentires. Não, mas eu estou a falar de séries. Na vida, uma pessoa chora menos às vezes. Portanto, agora o meu esboço está a correr mal. O meu esboço ainda não existe porque eu não consigo pensar... Ainda está para o lixo. Vou voltar a falar. Numa ideia específica. Ah, lá, 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 lá. A Edna está numa crise. Acho que é a primeira vez que tu estás numa crise, assim. Eu não estou estressada de tudo. Eu só estou a dizer em termos de... Não sei como é que eu vou meter na folha. Que vemos o downfall da Edna nestes vídeos. Finalmente. Nunca estou a já descer. Eu não queria que ela tivesse a olhar para o chão. É essa parte que é aborrecida. Pode olhar para o chão. Pode olhar para um reflexo. Vou ter... É um olho a olhar para o chão e um olho a olhar para o chão. Então, a mina é uma sereia. Não existe, tipo, imagens reais de sereias. Então, tu podes, tipo, inventar o que tu quiseres. Ela pode ter, tipo, três olhos. Ela pode ser cega. Ela pode ter uma bola de cristal no fundo do mar. E ver as estrelas pela primeira vez a partir daí. E o guarda-chuva? É tipo a Ariel que faz... Já, porque não. Tipo... Ela só precisa estar debaixo do guarda-chuva. Que faz coleção. A Ariel era, tipo, meio hoarder. Eu sinto que vocês não estão a imaginar tudo o que eu estou a fazer. Eu não estou a imaginar nada de uma mãe. A minha cabeça está, tipo, um marroquinha a bater prontos. Eu tive só a ideia mais renda. O que eu estou a fazer é esticar muito, mas pronto. Ah, sua aldrabona. Sua aldrabona. Estás a esticar a prontos. Agora só imaginei a tua imagem, tipo, a fazer um... O que é que vocês gostam no outono? Digam aí um topo... Castanhas. Gostas de castanhas? Do que tu não gostas. Eu gosto de comer de castanhas. Eu não gosto de castanhas. Já tentei várias vezes comer castanhas. Já tentei juntar um grupo comedor de castanhas diversas vezes. Mas já comecei castanhas noutras cenas sem ser só castanha assada. Rapaz, até já comecei de castanha e comi. Tipo... Ah, é tão bom. Que nojo. Eu comi sopa de castanha nos bons sons e era boa da boa. Adoro sopa de castanha. Não, não sou essa pessoa. A mente dói sem ter fim quando eu penso em castanhas. Ter fim! É isso que me acontece. Ai, acho que vou fazer assim. Ai, caiu. Uma coisa assim e depois vou meter as coisas assim. Foca! Desculpa. Trai dessa galera. Eu sim que estou a tentar num estilo de desenho que não é favorável para eu ser mais rápida. Eu estou a tentar numa cena que eu não costumo fazer e vai correr mal. Eu não tenho estilo. Este início todo que a minha câmera parou de gravar eu ainda não tinha desenhado nada. Isto é uma pessoa nariguda. Mas vamos aceitar pessoas narigudas porque é também. Exato, eu acho que tenho direito à vida. E ai, eu também. Qual é o teu problema? Uma pessoa vestida, já viram. É isso que nos une. É o nariz. Por acaso nunca tinha pensado nisso, mas se calhar o que nos une é ter o nariz. Olha! A mim temos todos os narizes até se calhar considerados estranhos. E ai, por acaso são bem específicos. Acho que mais que estranhos são tipo narizes muito específicos. E ai, o meu é aquele típico que tem a cova. Aquele degrau. Olha, tu me fazia esse degrauzinho à minha. Eu gosto de... Às vezes eu não gosto na minha cara, mas eu gosto em desenhos. E ai, em desenhos fica boé giro porque fica um boé diferente. Eu acho piada na tua cara, por acaso. Obrigada, Ana Laura. Eu acho que tu és tu por causa do teu nariz. Obrigada. Imagina, tu com o nariz disto. Ainda bem que a minha personalidade é o meu nariz. A mim, tu com o nariz diferente ia parecer completamente diferente, sinceramente. Sim, porque o nariz muda a tua cara toda. E ai, lembram-se da minha imagem cursed. Ai, que horror! Que horror! Mesmo assim eu nem mudei muito. Aquilo não era André, era uma outra existência estranha. André com o nariz direito, que horror! E só prova que nem a cirurgia plástica resolve. Ah, que estúpida! Estás-me a chamar feia mesmo com o nariz resolvido. Quando eu pensei isto, não era-se parecer ruim. Saiu boé ruim. E eu não sei como é que tu agora vais salvar isso, ok? Tipo, vieste a este vídeo estragar a minha autoestima. Ela não vai, ela vai assumir. É isto, tá. Eu só percebi a boé e quando eu já tinha começado a dizer que isto era o meu nariz direito. É que tipo, é que nem o nariz direito salva a situação. Olha, obrigada, Ana Marta. Fico boé com isto tudo. Ela percebeu e assumiu. É que ela nem pediu desculpa nem nada. Ela só assumiu. É tipo, sim, sim. Pronto, foi exatamente isto que eu queria dizer. Pronto, se calhar devia ter ficado calada. Mas pronto. Mas era isto, não é? Pronto, obrigada, Ana Marta. Dizeres que eu sou só feia. O que não. Não, não. Agora é tarde demais. Ficavas melhor conversar. É tarde demais. Já me chamaste feia aqui publicamente no YouTube. E eu estou à espera do dia em que fores cancelled. É só isso que eu tenho a dizer. Pensa muito, muito bem. Eu acho que nem se fosse de propósito eu conseguia ser tão ruim. O nosso casamento está oficialmente cancel. O nosso casamento fiscal. Está bem? Mas é que nem sequer vai ser fiscal agora. Não quero qualquer tipo de partilha contigo. Agora é inexistente. Agora vivo comigo. Estou salty. Eu avisei no início deste filme que estava salty mais salty. Este filme? Este filme que é o Bambu? Eu mantenho este filme porque isto só, mesmo em filmes percebes? Isto não acontece na vida real. Só em filmes é que me chamam feia assim na minha cara. É tudo faz views. É tudo falso. A Ana Marta nem sequer disse isto. Ela disse a pensar. Oh meu Deus. Vai gerar polémica. Eu acho que foi demasiado genuíno para ser falso. Percebe? Não, não. As pessoas vão dizer. Oh meu Deus. Elas afinal odeiam. É que isto afinal não é um vídeo de falo de outono. É um falo porque é só um falo de cara. Percebes no chão? É o falo do Bambu. É o falo do Bambu. Da amizade que nós construímos a partir de narizes também é destruída a partir de narizes. da comela. Eu estou a desligar de tudo. Mas eu tenho a ver cá pronto. Vocês depois vão perceber. Olha só sei que não sei fazer pés. Eu também sinceramente. Eu não. Eu acho que até estou bastante on brand. Tipo o meu tem é pronto. Eu não sei. A minha foto é só para as decidir crachar. Oh não. Oh não. A primeira vez que conseguiste um esboço e isso crachou. Não posso. Acho bem tóxico. Eu acho bem ela acabou de ofender-me portanto. E agora? E agora? Mas não guardou. Não tem autocheiros. Agora perdeste o challenge. Pronto é só isso. Ok. Não perdi os esboços mas perdi uma boa parte dos esboços limpos que eu tinha feito. Oh não. Acontece. Mas não perdi a cara. A cara está feita. A cara está feita. Sabes o que é que é isso? Acontece quando se usa digital. Ok. Eu vou meter só aqui no canto um pato. Eu sei que estava a dizer um pato mas eu só pensei. Não vi um saco. Honor. Honor. Olha já tenho um guarda-chuva. Então agora meti o pato e não meto a calda da sereia que eu tenho. Assim parece só uma menina a mergulhar. Uma menina a mergulhar. Eu não acredito que perdi. Eu trabalho todo. É o karma. É digital. É o digital. Ah por acaso é aquele elemento digital que falha. Agora estou sempre a guardar. Chama-se trauma. Por acaso isso é uma boa ideia. Guardar. Guarda a sereia. Como é que ainda não guarda? Ah não. Os nossos desafios eu nunca costumo guardar. Tipo só no final. Eu também não. Eu só me lembro depois no final e eu fico sempre à merda. Podia ter perdido tudo. Ok. Acho que este é o título perfeito. Ah é que eu tinha feito um polegar tão bom e agora ela tem só um polegar weather pequeno e weather extra. Eu conto isso. Um polegar estranho e pequeno. Mas pensa se ela tivesse um polegar normal era melhor para ti? Achas que isso resolvia a situação ou achas que não? O que é que dizem os teus olhos? Ahn. Sofrimento. Dor. Tormento. Fome também. O que é que vocês gostam no noturno? Através. Já falámos disto? Tu já perguntaste isso? Mas ninguém me respondeu. Falamos sim. A Ana Mata disse que gostava de castanhas. Mas isso é uma merda. É só isso que gostas no outono? Nós depois prosseguimos. Agora já me lembro. Nós depois prosseguimos para uma conversa sobre castanhas. Pois foi. Nós prosseguimos para uma conversa sobre castanhas. A vossa resposta, aliás, foi super inválida porque não contribuiu nada para o meu conhecimento. Às vezes a vida é assim. Não gosto quando a vida é assim. Continuo sem saber o que é que vocês gostam no outono. É lá disso. As castanhas, os food shakes, as broas. É básico uma comida. Tu gostas de comida? Sim, Ana Marta. Esta informação acho que... E acho que eu dissesse mais o quê? Sei lá. Eu gosto de cascois. Não gostas muito? Eu gosto de chá. Eu gosto de quentinho. Eu gosto de toda a gente que esteja a morrer. Eu tenho, literalmente, uma taça d'água cor-de-rosa, em vez, porque eu uso para o Halloween. E está lá o meu pincel. E eu estou entalada aqui. A ver se você conseguirá. Oh, não. É uma terrível situação. É uma terrível taça d'água cor-de-rosa. Uma traseira taça só para exemplificar o problema. Ai. Será que eu preciso de cor-de-rosa? Ok, estamos a chegar a algum lado? Não sei. Mas... Mas... Tu já estás na pintura, não é? Sim. Eu também. Mas... É só porque eu decidi continuar com a minha vida. O que ela costuma fazer aqui neste canal? Oh my god, é tão profissional. Acho que é tudo menos profissional. Está ofendendo-me mais de trabalho? É que a Ana Marta escolheu violência. Já falou que eu sou feia. Agora o que é que ela está ofendendo também a Edna? É? Não te chega, tipo, um golpe por dia. Precisas ter mais? Qual é o teu fucking problema, Ana Marta? Para! Que horas estás a falar com o cão? Para! Para! Má menina! Catano, pá! Até o cão começou a ladrar. E homem, tu também! Eu estou a fazer o erro que eu faço sempre. Porque eu começo a deitar água e agora elas... E depois conheço-me que isto precisa de secar. Já! Não, eu não quero a borracha. Oh, Catano... Isto está a começar a falhar. Olha, a minha sereia não tem cara. Oh, não! A minha sereia também não tem cara. A minha tem. Porque se não tivesse era esquisito. Mas pronto, vocês são meio esquisitas. A minha só não tem cara porque eu ainda não a fiz. A minha está de costas. Isto vai tudo fazer assim. Eu adoro que estou a deixar as minhas personagens para serem pintadas no final. O que é uma decisão extremamente inteligente. O que é isso? Ai! Oh, não! É uma terrível pela cor-de-rosa. Mais ou menos. É um terrível acidente de cor-de-rosa. Oh, não! Se tivesse tempo isto ali podia ficar bonito. Mas... Ya, eu também, mas... Mas não tendo... Estamos neste ponto. Estamos assim. Estamos aqui. Ai, isto está fazendo sombra! Esta cara não está onde devia estar. Puto! Não tenho tempo para as tuas cenas. É pá, é que eu nem estou a conseguir... Tipo, o tempo está a olhar para mim na cara e eu não estou a conseguir fazer boas escolhas de cores. Está muito mal. Oh my God! Esta pessoa não tem fashion sense. There are worst things I could do. To get with a boy or two. Even though the neighborhood thinks I'm special. Eu vou ser sincera, não sei o que tanto. But there are worst things I could do. Eu reconheço, mas não sei do que. Está tudo bem. Não estava a esperar que soubesse. Mas está tudo bem. Eu também estou bem. Tudo bem. Estava a esperar. Estava a esperar. Essa música tem que estar sempre presente. Decidi agora que está precário. As cores estão horríveis. Está tudo mau. Está tudo mau neste desenho. Eu concordo. O meu tipo, descarrilou a culpa também. Eu acho que este foi um falhanço total. Não sei nem que foi. Um falhanço total. Onde é que tu estás? Estás aqui, apaguei. Filho da mãe está chamando. Filho, aquele moço bateu-me. Não, é a mãe. Tapé, desculpa. Tapé. No cu. E tu. Não me dizes nada. Mas que raio de mãe. De mãe. És tu. Oh mãe, aquele moço bateu-me. Tem-me um pó. Veio da vida. Tapé. No cu. E tu. Não me dizes nada. Não me dizes nada. Mas que raio de mãe. Não, agora é a segunda parte. Apá, eu não sei a segunda parte já. Já tenho a pedra inchada. Acho que por vezes desorganização na vida sou melhor do que... Isto é o que eu digo a mim próprio. Que é para me convencer que não estou assim tão mal. Olha, o meu desenho tem brilhantes. Porque o boião de tinta tinha brilhante e eu não me lembrava. Oh não. Que fixe. Não, mas é brilhantes. É, eu disse que não. Só que depois pensei, não, mas isso é fixe. Ai, ainda não pintei o pato. Tadinho. Oh pá, ele também está aí um bocado a arruinar a cena. Espera, vamos pintar o pato agora. Pato, vais ser pintado. Parabéns, és um pato. Vamos tentar esta coisa... Do lado... Molhado... Poxa. Aumenta queita. Sinto que a Ana Marta este vídeo quase não falou. Só está tipo a desesperar. A tentar. Estou a desesperar. Estou a falar a desesperar. Pronto. E agora, se nós formos buscar um bocado de rosa... E de vez em quando muda a teclas e eu não percebo. Estou a cuidar dos mesmos atalhos de sempre. E ele decide. Não, não. Hoje vou-te levar a um sítio diferente. Tipo, why? Motherfucker. Eu acho que estás só ocupar outra coisa sem dizer. Sim, claro. Não vieses tu falar no momento em que queres apontar um erro meu. Chata a fuck up mesmo. Alguém te chamou aqui para a conversa. Fuck off. Quer dizer, ela é que vem aqui só para ofender-te. Ela deve estar calada ao vídeo inteiro. E depois de repente para ofender a Andrea vem. E agora ainda está até para dizer-me pra fuck off. Nananana. Por amor de Deus. As coisas que eu aturo na minha vida realmente ninguém merece. Conhecer a Ana Marta ninguém merece, mano. Este desenho está a qualquer coisa. E mais não digo. Ele está a qualquer coisa. Não está bom. Não está propriamente mau. Está algo. Já é bom. Acabou a malta. Queria bem entregar o nariz. Está tudo mal. Ana Marta és a primeira. Está. Ela está a ver a pequena sereia. Está giro. Está rebuscado sim, mas está giro. Está rebuscado. Acho que foi uma maneira criativa. Está a outono. O que é que ela está a chorar a ver a pequena sereia? É muito emocional. Tem muita emoção. Percebo. A Ariel está a ver as estrelas pela primeira vez. Compreendo perfeitamente. A impressão minha é que a pequena sereia está a fazer topless. Adoro que é a única... Tipo, só sabes que isto é outono por um único motivo. Que é. Há folhas a voar. Porque senão podia ser em perna. Não é só um dia frio. É. Estava fofo. Então, no meu universo, neste universo de treta, a pequena sereia não pode vir à noite à superfície. Então, a amiga dela trouxe-lhe uma espécie de noite estrelada durante o dia. Pronto, fiz isto. Ah, que fofinha. De paz. Como guarda-chuva. As cores estão bueda-más, mas eu tentei. Não estão assim tão más. Estão um bocado más. Eu gosto das árvores. Eu gosto do formato das árvores. As árvores eu fiz como fazia na primária. Tipo, assim, uma santa. Exato. Oh, que fofinha. Oh, está cute. É assim, a cara dela sugere um bocado o Mike Wazowski. Aquele meme em que ele, tipo, com... A cara está bué torta. Eu não conseguia meter o olho dela, o outro olho ali. Mas está fixe. Gosto bué da camisola dela. Acho que dá bué vibes do outono. Eu estava bué tipo, a sereia do outono. E depois lembrei-me daqueles desenhos das coisas dentro de um frosco e eu... Faz giro. Eu gosto. Bem, pessoas, espero que tenham gostado desta jornada muito criativa. Que é essa a palavra que nós vamos escolher. E o tonal de aquática e céus trolados ali. Ai, porra! Vocês não estão a perceber? É que o meu alarme voltou a tocar. De que isso? E eles fazem um... O timer. Eu vou ouvir. Esperamos que tenham gostado. E tenham um dia bem bom. Ei! Eu vou ouvir. Ei! Ei, ei. Ei, ei... Ei! 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 Ei, ei! Ei!